Bom dia! Hoje é dia 24, véspera do Natal e eu já estou começando a preparar as coisas aqui para a nossa ceia de Natal. Vai ser bem simples, que só vai passar aqui eu, meu filho e meu marido mesmo. A minha família está toda no Brasil. Eu enfilei aqui o meu cabrito. Hoje eu vou fazer cabrito e bacalhau. Vai ser o que a gente vai comer na ceia de Natal. O cabrito já está aqui temperadinho. Vou deixar ele tomar gosto e mais lá para a noite, no começo da noite e no final da tarde. Eu vou colocar ele no forno para assar. Estou fritando os risóis de camarão. Depois eu vou fritar os risóis de frango, que estão aqui na minha frigideira. Já fritei todas essas coxinhas aqui. Aqui eu tenho uma fornada de empada no forno. Já fritei as coxinhas, os risóis e já assei as empadas. É de uma encomenda que eu tenho, que a mulher vai vir buscar agora depois do almoço. Bolo com recheio de doce de ovos e cobertura de mascarpone com nata. Mousse de chocolate. Bolo rei. Pudim de bolo rei. Pudim de bolo rei. E tarte de nata. Essas são as sobremesas da noite de hoje. Vamos sacas-panos. Panetone. bacalhau cozido com legumes é como eles costumam fazer aqui em Portugal esse ano eu resolvi fazer assim cabrito assado no forno com batatinha do que a gente vai fazer assim amigas 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 Jesus, Lord, at thy birth Jesus, Lord, at thy birth Silent night, holy night All is calm, all is bright Round yon virgin, mother and child Holy infant, so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Silent night, holy night Son of God, love's pure light Radiant beams from thy holy face With the dawn of redeeming grace No outro dia de manhã Bom dia, Pedro Bom dia Vai abrir suas prendas de presentes que o Pai Natal trouxe pra você? Sim Já abriu dois aqui Esse? Mostra esse Ei, o outro Tá, vai lá, abri esse Ok Tira esse da frente É o Mascamos Mascamos Feliz Natal Bom dia, Feliz Natal Bom dia, Feliz Natal O Jumbo O Jumbo É assim, uma balada do Jumbo, garota É, o Jumbo tem a terra Isso, mais pra cá Vira pra cá, sim Põe aí do lado que a mãe vai te dar outro Depois tu abre É o que eu pedi É, o que tu pediu Olha o carro cinza O que tu comprasse O Pai Natal trouxe de volta, né Acho que era pra embrulhar Porque assim, pois é? Pois é, era pra embrulhar É, deixa aí do ladinho Abre esse aqui, boa noite Acho que era pra entrar Ai, meu irmão Que coisa assim Rua Rua Estou ruim Vai Mascamos Mascuim 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 Mascu Jessica Vira pra cá Mascuim Vira assim Olha É o qual, esse? Mate Tá bom, põe ali do ladinho que a mãe vai te dar mais um Tem que ter mais duas Dois presentinhos Mate Martin, mate Põe aí Põe aí em cima dos outros Ó, olha esse É uma caixa Só um resgatador de presentes Pois é, mãe Pois é Um caminhão, baixa, baixa Silent night Holy night All is calm All is bright Round yon virgin Mother and child Holy infant So tender And now I will see you Journey to the moon Sleep in heavenly peace Oh, no Heaven, your heart Heaven, your heart Heaven, your heart Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace uns Outro pai Só quer ver? No E este é o Márcio, Márcio e Márcio. Márcio, Márcio e Márcio. O Márcio vai ir ajudá-lo. É? Este carro é dentuço. Está cheio de dente. Tá. Tem os dentões aí na frente. Porque ele é mesmo assim. É que é o gancho para puxar uma coelha quando ele está com a roda destruída assim. Márcio, Márcio e Márcio. Cuidado, hoje é o avião. Márcio, Márcio e Márcio. Márcio, Márcio e Márcio. Agora este carro da polícia. Este é o ladrão. Tem dois carros de ladrões e dois carros de polícia. Olha. E o carro branco e o carro preto é os polícias. E o helicóptero é da mesma família dos ladrões. Olha. Esse é o ladrão de polícia. Este também não é. Não. Não é. Não só os que estão. Igual a Márcio. Este é da mesma família do Márcio. Eu vou abrir este, tá? Tá. Ó. Eu vou abrir este cinza também. Tira isto. Isto é um plástico. Este eu acho que é de plástico. O cinza está super preso. Não sei como é que tem que desparafusar, Pedro. Este aqui tem que tirar com o parafuso aqui no fundo. Já já o seu pai tira. Deixa aí que o pai tira para tu. Não fazia café. É aí que o pai tira já já. É aí que o pai tira já. E esse? É do bombeiro, tá? Esse aqui, tá? Esse cabadeiro. E este? Ah, este daí tem que pedir para o pai abrir para ver. Não, este fica aqui. Ok. Ah, então. Mas eu tenho que ficar mais assim. Como é que fala para o pai Natal? Obrigado! Eu tenho que ficar mais assim. Eu tenho que ficar mais assim. Eu tenho que ficar mais assim. Depois, quando o pai terminar de tomar o pequeno almoço, ele vai abrir a prenda dele. Tá ali atrás com a fitinha vermelha. A mãe também tem uma prenda lá, olha a prenda da mãe. Essa é do pai, é aquela lá no fundo. Deixa essa prenda aqui pra mãe, vou abrir. Vamos ver o que tem aqui dentro. Não foi o pai que... não foi o pai que comprou. Ah, foi o pai que comprou? Ah, pensei que tinha sido o pai natal. Foi o pai da Stefania e deu foto. Ah, é um perfume. O perfume do boticário. Só não foi o pai natal, foi o pai que comprou pra mãe, então. Foi, né? Foi sim, foi? Foi seu pai que comprou pra mãe. Não, foi o pai da Stefania. Não, o pai comprou do boticário. Olha aqui. Então foi o pai natal, não foi o pai. Não foi o pai natal, foi seu pai mesmo. É bem cheiroso esse perfume. A mãe adora. Todas as suas são maravilhosas, a minha também é maravilhosa. Obrigada. É, aprenda do pai, dá pra ir. Toma. Isso aí eu abri um pouco. Não, o pai vai abrir o que ele abri. É o quê? É um pote. É um pote, é a foto do pai e do filho. E da mãe. A mãe não tá aí nessa foto. Então, você e seu pai. É a minha prenda. Olha, é outro laço. Um laço pra mim. Surpreso que ele tá aqui, surpreso aqui. É um pote. É um pote. É o quê? Um pote? Um pote de vidro. Um pote de vidro com a tua foto. É um porta-foto. Já dá pra guardar isso aí como um porta-retrato. Aí, tem o chocolate. Tem a surpresa. Feliz Natal. Quanto tu compraste? Quando eu comprei? Tem o chocolate, viu? Viu o Pai Natal cobrado. Acho que não foi. Tem alguém, né? Esse era o meu brinquedo. Ah! Olha, é de chocolate o meu dedo? Ops! Não vai comer chocolate essa hora, Pedro. Nem pensar. Só de manhã, hein? É, é... 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 Isso não cabe? Já. Deixa eu ver. Ah! Olha o todo, meu Deus. Pia. Tá, tu tá... Basta o meu pé, meu. Eu sou a Minnie. Sou a Minnie, mãe. Mamãe, eu sou a Minnie. É, uma oferta. Peraí, deixa eu ver. Sou a Minnie. Ó, pra você comprar um presente, hein, amor? Não é pra você gastar com... Não tá dando conta, não. Eu sou a Minnie. Sou a Minnie, mãe. Olha a minha 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 Jesus Lord Jesus Jesus Lord Jesus 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 Minha cunhada vieram almoçar com a gente E depois nós decidimos E dar uma volta na beira da praia Passear um pouco Ver o pôr do sol E foi uma tarde muito agradável E depois eu vou dar uma volta na beira da praia E depois eu vou dar uma volta na beira da praia Tchau Tchau Jesus, Lord, at thy birth Jesus, Lord, at thy birth É tudo bem Ó, pê! Ó, pê! Oh! 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 Silent night, holy night. Son of God, love's pure light. Radiant beams from thy holy face. With the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth. 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 The time is home from thy holy face. I'm a monarch of my soul. Hoje o pai não sobe em casa. Só ficou ali o clarinho. Olha! Agora eu gosto de ficar com meu oito. Nós ainda estávamos pelo amor. Olha! Agora vai dar a volta depois de manhã para... ... 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